é o funcionário forte aí plantador de banana em breve ele vai ter umas áreas lindas de banana prata ali para baixo ele está trabalhando com dois tipos de banana é isso aí em breve ele não vai precisar se preocupar mais para estar dando comida à família que a bananeira vai dar de conta para estar segurando ele e a família é verdade para o ano se Deus quiser ele já vai estar mais de boa que a produção vai estar mais grande mais excelente aí é uma muda boa filé e essa aí que não é cortada soltando cacho o tempo toda a semana toda toda semana solta cacho e adubação aqui tá em dia e já vai adubar de novo e aí ela não vai descair cada vez mais vai e está aumentando a produção e ficando melhorando cada vez mais e aqui ó e o nome é tração mais uma linha agora como é testado e aí e aí e aí e aí o sacan ta amolado o sacan ta amolado quem? eu ai pessoal a vinga de caixa que caixa excelente ta levando la pro ponto aonde ta despencando no embuzeirão que tem aqui esse ia aqui se ele falasse ele ia contar muita história esse embuzeiro que aqui já foi despencado muita banana os homens não ta pra brincadeira não meus amigos ai agora ele vai ta despencando pra não estar finalizando aqui o vídeo ai 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 saúde ai 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 Aí é rápido demais Opa! Aí é Tá no modelo Uma é ligeira, nada espincada Essa é com fazer o manejo Da banana Banana tá top Olha o tamanho das bananas Meus amigos O negócio tá bacana Viu? Ficou com vergonha E esse é mais um vídeo que eu estou apresentando Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa aquele like Para nos ajudar É Deixa seus comentários que é muito importante Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí